Olá povo de Deus, tudo bem? Eu sou o pastor João Paulo, sou de Fortaleza, Ceará e atualmente trabalho aqui na AMPA, Associação Norte do Pará. E hoje estamos aqui para fazer, sabe o quê? Estudarmos a lição da Escola Sabatina. É isso mesmo. Ao longo dessa semana estarei com vocês para estudar a lição. E nós chegamos ao 13º estudo que fala sobre o Evangelho e a Igreja. É justamente isso que iremos estudar ao longo dessa semana. Eu quero adiantar para vocês o texto para memorizar que está em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Repetindo, Gálatas 6, versículo 10, que diz assim, Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Alguma vez você já viu alguém plantar batata e colher tomate? Não, né? Sabe por que isso não acontece? Porque a colheita é reflexo do plantio. É isso mesmo. De uma maneira mais simples. Só conseguimos colher aquilo que plantamos. E Paulo aplicou esse princípio aos Gálatas ali de maneira especial no capítulo 6, versículo 1 ao 10. O que Paulo quis dizer para os Gálatas? Vocês só colhem aquilo que plantam. Se vocês querem ser amados, vocês precisam amar. Se vocês querem ser o maior, vocês precisam ser o menor. E é isso que Paulo está falando aos Gálatas. E é nesse contexto que vai girar a lição da Escola Sabatina ao longo dessa semana. Então nós temos um encontro marcado todos os dias. Não deixe de estudar a sua lição. Eu te vejo amanhã. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nos ajuda para que venhamos entender a lição da Escola Sabatina ao longo dessa semana. E que venhamos colocá-la em prática na nossa vida. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.